Olá, boa noite, seja bem-vindo, bem-vinda, você fica agora com as notícias que são destaque em Minas nesta segunda-feira, 17 de dezembro de 2018. Ministério Público investiga contratações fantasmas na Câmara de Santa Luzia, região metropolitana de BH. Servidores estaduais da saúde fazem greve em protesto contra a falta de previsão sobre o 13º salário. Cinco de cada dez ônibus vistoriados na Grande BH apresentaram falhas. A corrida pelos presentes de Natal e o direito a trocas. E tem ainda uma expedição mineira que vai para o Egito descobrir os mistérios de tumbas milenares. Mais informações sobre essas e outras notícias a partir de agora. Um casal de idosos morreu em um acidente entre dois carros na MGC 383, próxima cidade de São Bras do Suaçuí, na região central de Minas Gerais. O filho do casal, que seguia logo atrás em um outro veículo, presenciou o acidente. Segundo ele, o condutor do outro carro invadiu a contramão e atingiu o veículo de frente. Segundo o corpo de bombeiros, os idosos ficaram presos às ferragens e morreram ainda no local. Junto deles, viajava a neta de 13 anos, que teve ferimentos e foi levada para um hospital em Conselheiro, Lafayette. No carro que invadiu a contramão, seguia um casal de jovens. O condutor, de 29 anos, ficou gravemente ferido com traumas de tórax e também coluna. Treze pessoas foram presas e 21 mandados de busca e apreensão foram cumpridos na manhã de hoje em uma operação conjunta das polícias civil e militar no aglomerado da Serra, região centro-sul de Belo Horizonte. A polícia também apreendeu rádios, comunicadores, celulares, drogas e dinheiro. A ação teve início às seis horas da manhã e contou com a participação de mais de 100 agentes entre policiais civis e militares. Ao todo foram cumpridos 12 mandados de prisão e 21 de busca e apreensão. Sete pessoas foram presas e os outros cinco mandados foram cumpridos contra suspeitos que já se encontravam presos. Foram apreendidos rádios, comunicadores, celulares, drogas e 200 reais em dinheiro. Essa operação visa coibir o tráfico de drogas no aglomerado, na Vila Nossa Senhora da Conceição e também devido aos recentes conflitos que teve lá no local com uma gangue rival. Então isso gerou muita insegurança na sociedade local, disparos de arma de fogo, danos ao patrimônio de terceiros. No final da tarde, a polícia informou que prendeu mais um alvo e com isso soma oito presos durante a operação. Foram soltos da penitenciária Nelson Gria em contagem na Grande BH na noite deste domingo os quatro policiais civis de São Paulo envolvidos em um tiroteio em Gigi Fora, na zona da Mata Mineira. A troca de tiros com policiais civis de Minas aconteceu no estacionamento de um hospital em outubro deste ano e acabou com um policial e um empresário mortos. Mais de 14 milhões de reais, a maioria em notas falsas, foram apreendidos com o grupo. Sete agentes haviam sido presos, os quatro paulistas e três mineiros. A Secretaria de Estado de Administração Prisional acatou uma decisão do Superior Tribunal de Justiça que concedeu habeas corpus aos policiais na última sexta-feira. O Ministério Público de Minas Gerais realizou na manhã de hoje uma operação para apurar contratações irregulares na Câmara Municipal de Santa Luzia, na região metropolitana de BH. Foram apreendidos documentos e computadores nos gabinetes dos parlamentares. De acordo com as investigações, cerca de 50 servidores e estagiários são apontados como funcionários fantasmas. As denúncias apontam que eles eram contratados pelo Legislativo da cidade, mas faziam serviços particulares para os vereadores e nunca estiveram na sede da Câmara para trabalhar. Cinco de cada dez ônibus do transporte público metropolitano do Estado apresentam falhas que obrigam que os veículos saiam de circulação. É o que foi apurado pelo DR, o Departamento de Edificações de Estradas de Rodagem de Minas Gerais. Segundo o órgão, mais de 1.300 coletivos foram fiscalizados de janeiro a outubro deste ano e quase metade deles voltou para as garagens. Os principais problemas encontrados são o mau estado de conservação, defeito na suspensão e ausência dos letreiros de identificação da linha. Este professor trabalhou na BH Trans e conta que o número de ônibus vistoriados é aquém do necessário. Em Belo Horizonte tem aproximadamente 40 garagens e uma equipe de madrugada para fazer essa vistoria. Então, você fiscaliza nem 1% dessas garagens. De acordo com o DR, de janeiro a outubro deste ano, 1.339 ônibus do transporte público metropolitano de Belo Horizonte foram vistoriados. Apenas 567 foram aprovados na vistoria, menos da metade, pouco mais de 40%. Dados da CETOP, Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas, mostram que a média de passageiros que utilizaram o transporte metropolitano entre novembro de 2017 e outubro deste ano é de 19 milhões e meio por mês e pouco mais de 649 mil passageiros por dia. Atualmente, o sistema de transporte metropolitano é composto por 2.765 veículos, com idade média de aproximadamente sete anos e meio. E se o número de ônibus vistoriados é baixo e o número de veículos inaptos a rodar é alto, significa que os que estão circulando têm grandes chances de apresentar problemas mecânicos. Tem problemas que são de rodagem, que pode acontecer durante o trajeto, tem outros que é de manutenção da garagem mesmo, que não é adequada. E nem precisamos procurar muito para encontrar quem estava passando pelo problema. Hoje mesmo eu peguei o ônibus que estragou, a gente teve que esperar o próximo e eu vou chegar atrasado no trabalho. Eu pego o ônibus direto, tem uns cinco anos mais ou menos, e já aconteceu algumas vezes. Dependendo do forço, você espera 20, 25 minutos e o ônibus ainda vem cheio, né? Por meio de nota, o Sintran, Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros Metropolitano, informou que sempre que uma autuação é feita pelo DR, as empresas operadoras do sistema metropolitano de transporte, trabalham para sanar de forma imediata os problemas apontados. Uma grande questão que as empresas enfrentam, contudo, são os atos de vandalismo. Além disso, o mau estado de conservação das vias afeta diretamente a frota. Com relação às reclamações recebidas pelos canais de atendimento do DR, o Sintran informou que o número de reclamações é irrisório quando comparados com o total de passageiros transportados. Entramos em contato com a BH Trans para saber sobre a denúncia feita pela nossa fonte de que a capital conta com apenas uma equipe para fazer a vistoria dos coletivos. A empresa esclarece que monitora o transporte por meio de câmeras e que possui mais de uma equipe que trabalha de madrugada em todas as regionais. Os servidores estaduais da saúde deram início a uma greve nesta segunda-feira contra a falta de previsão sobre o pagamento do 13º salário. De acordo com o CIN de Saúde, o movimento é por tempo indeterminado. Ainda não há um balanço sobre a adesão ao protesto e o impacto causado nos serviços. E policiais civis também realizaram hoje uma nova manifestação na porta do DETRAN, no bairro Gameleira, região oeste da capital. A classe também protesta contra a redução no valor da primeira parcela do pagamento do salário e sobre a indefinição do 13º. De acordo com o sindicato que representa a categoria, essa manifestação não tem relação com a associação. Por meio de nota, o DETRAN informou que todas as medidas cabíveis foram tomadas para que o atendimento aos cidadãos não fosse prejudicado. E a partir de hoje, os serviços oferecidos na sede do DETRAN, aqui em Belo Horizonte, devem ser agendados exclusivamente pela internet. Entre eles estão alteração de dados do condutor, cadastramento de CNH digital e exames de legislação e reciclagem. Por mês, cada pessoa pode agendar até três serviços por número de CPF. Informações e marcações no site detran.mg.gov.br. O Senado aprovou a ampliação da pena para o crime de maus tratos a animais. Com o projeto, a pena será de um a quatro anos de detenção com multa. Agora o projeto segue para votação no Congresso. De janeiro a outubro deste ano, quase 1.500 casos foram registrados aqui em Minas Gerais. 150 só na capital. E os números podem ser ainda maiores, porque muitas pessoas ainda não sabem que podem denunciar. Este é o Fredo, um cão idoso que foi abandonado. Este é o Guto, também foi abandonado. Belinha foi achada na rua, sem uma das patinhas. Manchinha mobilizou um país. Foi abandonada, covardemente envenenada, espancada, maltratada e morta. O pequeno Mike foi amarrado a uma cesta de lixo. Estava quase se enforcando e chorava muito. Só este ano, em Belo Horizonte, até outubro, foram 150 ocorrências de maus tratos, segundo o Observatório de Segurança Pública Cidadã da Secretaria de Estado de Defesa Social. Em todo o estado, foram quase 1.500, sem falar nos casos que não são denunciados. Enquanto ainda existem pessoas que maltratam os animais, também existem outras, com compaixão, que fazem de tudo e se dedicam a protegê-los. A Alexia conta com o auxílio da mãe e de outros 13 voluntários, que ajudam esses bichinhos, entre outros, a sobreviver após um histórico de maus tratos e abandono. São ao menos 15 pedidos de ajuda por dia. Aqui, após resgatados e tratados, recebem muito amor e carinho, até serem adotados para que outros venham e tenham a mesma chance de uma nova vida. Acabam ficando conosco os animais que são doentes, que são velhinhos, que faltam um pedacinho, e esses vão ficando aqui sem adoção. Compaixão é tudo, porque é um ser vivo, é um ser de Deus, maravilhoso, a nossa vida são esses animais. Este delegado percebe que hoje é uma maior sensibilização pela causa animal, independentemente se são domésticos ou silvestres. As pessoas têm mais consciência hoje que é errado atingir a integridade física, mental, a própria saúde do animal. O artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais, Lei 9.605, que estipula uma pena, então, de detenção de três meses a um ano e multa para um frator, então, praticar o crime de maus tratos. Se o animal vier a óbito, ainda terá um aumento de pena, que seria de um sexto até um terço. Mas a punição pode se tornar mais pesada após a aprovação do endurecimento da lei no Senado. A tramitação no Congresso não tem um prazo definido, mas com a pressão popular, o projeto pode ser votado com mais rapidez. O delegado ainda recomenda que a população não deixe de denunciar os maus tratos a qualquer animal. A pessoa tanto pode ligar para a Polícia Militar, número 790, para a Polícia Civil, então, no nosso caso, partido 197. Ele também pode escolher, em caso tenha algum receio em relação à denúncia, pode utilizar o 181, que é um disco de denúncia, a denúncia anônima mesmo. Às vezes eu vou recolher um animal, a pessoa fala assim, nossa, ele é muito bravo, ele é isso. Eles percebem, a percepção deles é imensa. O que eu recebo em troca deles é esse carinho, um ser humano não faz nada de graça. Eu não sou tão anjo assim, eu sou um ser humano, eu preciso do carinho deles, então a gratidão que eu tenho deles, o reconhecimento é o que me faz continuar. Veja a seguir. Pela primeira vez na história, pesquisadores brasileiros da UFMG lideram uma missão arqueológica no Egito e vão escavar tumbas milenares. Pela primeira vez, brasileiros lideram uma missão arqueológica no Egito. No mês que vem, pesquisadores da UFMG começam a escavar duas tumbas milenares. A tumba de 3.500 anos nunca tinha sido explorada. A qualidade estética das pinturas, com cenas de animais e plantas, impressionou os pesquisadores. Elas aparecem nos 30 metros das paredes. Aqui, uma cena rara. Um homem conduz uma charrete de guerra. Ele é o sacerdote Amenenhet, dono da tumba que serviu ao faraó Tutmoses III. Em outra tumba milenar, os arqueólogos encontraram pinturas e fragmentos de cerâmica. Ela seria de Aminotep, superintendente do ateliê da escultura, na época do faraó Ramsés II. Ela tem cenas importantes, ela tem cenas raras. E é uma tumba que tem uma qualidade do relevo, uma qualidade de pintura do ponto de vista estético, que é fantástica. O próprio governo egípcio considera essa uma das três tumbas mais bonitas de toda a área de Luxor. A cidade de Luxor é conhecida como a capital imperial do Egito e recebe milhares de turistas todos os anos. No Vale dos Reis, foi descoberta intacta a tumba do jovem faraó Tutankhamo, com suas joias e objetos pessoais. O sarcófago foi feito com duas toneladas de ouro. Outra descoberta na região foi a tumba de Ramsés II, o faraó que teve um dos mais longos e prósperos reinados no país. Karnak, o maior templo religioso da humanidade, também está em Luxor. Cidade a 660 quilômetros do Cairo, capital do Egito. É nessa região onde os pesquisadores brasileiros trabalham. O Egito é estudado por arqueólogos há mais de 300 anos. Mas essa é a primeira equipe coordenada por brasileiros no país. O convite veio do governo egípcio. Em janeiro, o grupo embarca para mais uma etapa de trabalho, que vai durar 50 dias. Isso mostra não só a maturidade da arqueologia brasileira, e principalmente o fato de termos agora um grupo de sul-americanos bem estabelecido na região, que é dominada por potências hegemônicas no ponto de vista da arqueologia. Na equipe, também estão profissionais da Argentina, França e Egito. O próximo passo é chegar à sala onde estão os bens do sacerdote Amenerete, que era contador de pães. Só então será possível acessar a câmara mortuária e descobrir a existência do sarcófago. A gente encontrou muito material em superfície. A gente encontrou pedaços de sarcófago, cartonagem, estátuas, os chábitos. A gente encontrou muito material em superfície sem escavar. Imagino que a gente vai encontrar escavando. Os objetos encontrados serão estudados e mantidos no Egito. E foi reaberto hoje o Centro de Saúde Cafezal na região Centro-Sul de Belo Horizonte. A unidade estava fechada para reformas há quase cinco meses. Segundo a Prefeitura, a obra custou 150 mil reais e o Centro de Saúde vai contar com quatro equipes de saúde da família e atender a cerca de 11 mil pessoas. Conflitos e adversidades fazem parte da rotina de todos e é preciso saber lidar com eles para crescer na vida pessoal e profissional. Quem faz essa reflexão é o professor de física mais famoso do Brasil. Hoje é dia de Pachecão para você começar bem a semana. Quer você goste ou não, conflitos e adversidades fazem parte da vida. Porém, eles servem a propósitos muito importantes que raramente seriam alcançados de outra maneira. Se você souber lidar com eles de forma correta, os resultados serão positivos e seus relacionamentos no trabalho e em casa se fortalecerão. Se lidar de forma errada, os resultados serão negativos, prejudicando sua felicidade e seu potencial sucesso. Para solucionar adversidades ou conflitos, temos que enfrentar muito estresse e inúmeros riscos. Mas quando temos consciência do verdadeiro propósito dos conflitos e das adversidades, podemos aproveitar a oportunidade que eles oferecem e sair vencedores, mesmo das mais devastadoras circunstâncias. Pois eles representam o processo de extração capaz de criar ou refinar nosso verdadeiro caráter e todos os poderosos atributos, tais como paciência, bondade, coragem, fé, perseverança, lealdade, integridade e amor. Em vez de deixar que adversidades e conflitos nos irritem, desanimem, devemos acolhê-los pensando nos benefícios e oportunidades que trazem. Pois sem o fogo deles é impossível iniciar o processo de refinamento do nosso caráter ou do nosso coração. Falou legal? É isso aí, meu irmão. Nunca reclamem. É STLA aí. Bye, bye. O fim de semana foi de premiação. Em um mês de disputa do desafio Band News BH, os corredores deram quase três voltas completas no planeta. Um café da manhã para comemorar. E não é para menos. O desafio Band News Belo Horizonte, 121 anos, registrou números impressionantes. No total, todas as quatro equipes correram quase 110 mil quilômetros. E isso é muito legal. Foram quase três voltas ao mundo. Muito suor e também muita solidariedade. Já que mais de 120 pessoas se cadastraram para doar sangue. O primeiro semestre desse ano nós tivemos a parte solidária que foi a campanha do agasalho e agora nós optamos pela doação de sangue. Então as pessoas participaram do evento, do desafio através do aplicativo e da mesma forma participaram da doação de sangue que também é através do aplicativo. As pessoas para doar sangue tem que estar com a saúde em dia. Nada melhor que as pessoas que praticam esportes. São várias atividades boas que terminam agora nesse desafio Band. A doação de sangue, as pessoas se movimentarem, o desafio da corrida. Mais do que um esporte, é um meio de vida, é um meio para aprimorar sua qualidade de vida. O desafio contou com o apoio da DVL Distribuidora, empresa referência na distribuição de produtos de alta qualidade, incluindo aqueles indicados à prática de exercícios físicos. Isso é muito importante porque toda empresa tem que ter seu lado social. E a DVL, mais do que nunca, é uma empresa familiar e que tem esses princípios de solidariedade. Este foi o terceiro desafio Band News Belo Horizonte e mais uma vez a participação foi impressionante. Em apenas um mês, os corredores deram quase três voltas completas no planeta. Cada desafio que entra, a gente fica surpreendido com o tanto de gente que participa, o tanto de gente que se engaja. Tem gente que está começando agora, tem gente que já fez mais de mil quilômetros no desafio. Então é legal ver esse movimento todo aí em prol do esporte, em prol da saúde. Foi o caso do Adailton, que já tem mais de 60 anos e correu impressionantes 1.052 quilômetros no mês. Muito treinamento dia a dia, independente se tem desafio ou não, eu estou na rua toda semana, entendeu? É os sete dias da semana. No sábado e no domingo eu dobro a caminhada, a corrida. Entendeu? São várias voltas na pampulha durante o mês. A equipe campeã foi a que representou a Praça da Liberdade. Boa parte do resultado vem do apoio dos capitães, que são incentivadores da atividade física. Um deles é o Anderson, que tem a dica perfeita para você aí de casa, que ainda não corre com regularidade. A corrida, ela começa assim como ser humano, evolui, engatinhar, ele vai dar o primeiro passo. Basta querer dar o primeiro passo. Começou, não para mais. É isso aí, parabéns a todos os participantes. E depois do intervalo, você vai conhecer quais são os direitos do consumidor na hora de trocar os presentes de Natal. O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belo Horizonte se posicionou hoje em relação à falta de agentes de bordo nos coletivos da capital. A instituição acredita que a lei é confusa e que a crise financeira atrapalha na contratação. O presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belo Horizonte, o CETRA BH, disse que as empresas estão cumprindo a lei. Ele explicou que há linhas em que a lei permite não haver a presença do cobrador e que isso estaria gerando uma certa confusão. Quando você reduz o cobrador dentro da lei, isso ajuda na redução da tarifa ou num menor aumento, que é o nosso objetivo. Segundo a BH Trans, somente este ano, mais de 8.700 multas foram aplicadas às empresas de ônibus por estarem sem os cobradores. Nós recorremos nos casos, teve casos que houveram algumas multas que a gente não concorda, então a gente recorre, tem uns trâmites para recorrer. Algumas empresas pagam, outras não conseguem pagar devido à dificuldade financeira. O sindicato alega que todos os meses as empresas têm um rombo de 20 milhões de reais e que as dificuldades financeiras também atrapalham as contratações. O presidente do CETRA disse ainda que logo após o término da auditoria na BH Trans, o sindicato vai propor medidas para melhorar a viabilidade financeira das empresas de ônibus. Uma delas poderá ser o reajuste nas tarifas. O mais importante é a viabilizar a redução de custos no sistema, com inteligência, com tecnologia. A segunda também é, com certeza, um reajuste da tarifa. Nós tivemos aí um aumento de combustível muito grande nesses últimos dois anos. Tivemos duas convenções coletivas dos funcionários também, sem ter sido repassado para a tarifa. E o outro é o subsídio, que eu não sei se é o momento hoje da Prefeitura de Belo Horizonte. Mas vale ressaltar que a grande maioria das capitais no Brasil hoje trabalha com subsídio. A coletiva do CETRA foi convocada justamente no dia em que o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Caleu, anunciou que vai divulgar ainda esta semana os dados da auditoria feita na BH Trans. A TV Band Minas quer fazer com que o Natal seja mais feliz para crianças, adultos e idosos carentes. E convidamos você para nos ajudar na campanha Natal Solidário Band. Você pode doar brinquedos, roupas e materiais de uso pessoal, que serão destinados a entidades filantrópicas. Deixe seu presente aqui na sede do Grupo Bandeirantes, na Avenida Raja Gabalha, número 2221, no bairro São Bento. Até a próxima quinta-feira, dia 20. E falta uma semana, não é, para o Natal e os consumidores estão em busca de presentes. Mas e se o amigo oculto não gostar? Ou se o item vier com defeito? Em alguns casos, o lojista não é obrigado a trocar, não. E nas compras pela internet, o prazo para a devolução é de até sete dias. Fabrícia costuma garantir os presentes de Natal dos quatro filhos com bastante antecedência. Os preços eu acho bem melhor antes. Quando vira dezembro, esses preços sobem muito. E fica tudo muito cheio. E os meninos entram de férias. Então eu aproveito a época de aula, que eles estão na aula, fujo, porque acreditam todos em Papai Noel, vou para shopping e faço antecipo tudo antes. Quanto aos prazos para a troca dos presentes, Fabrícia prefere não estragar a alegria do Natal. As vendedoras têm o cuidado de carimbar os presentes com a data para o final de novembro, que aí dura até o final de dezembro para poder trocar. Mas este advogado especialista em direito do consumidor alerta que nem sempre o lojista é obrigado a trocar o presente. É muito importante, nesse caso, o consumidor ficar atento, porque esse prazo de troca vai depender de loja para loja. E se o presente vier com defeito, seja de loja física ou virtual, o consumidor precisa ficar atento e saber como proceder. Qualquer compra feita fora do estabelecimento comercial, ou seja, internet, telefone, vale também aquela compra que nós fazemos na porta da nossa casa, tem sete dias para desistir da compra. No caso da loja física, o produto que apresente defeito, o lojista é obrigado a efetuar a troca. E aí entra aquele prazo da garantia legal. Produtos não duráveis, prazo de garantia de até 30 dias, produtos duráveis de até 90 dias. Para rever as nossas reportagens, acesse youtube.com.br tv bandminas. Para você, uma ótima noite e excelente semana. Até amanhã. E aí